É o canal! É hora de falarmos de agricultura. Você que tem uma plantação de banana, ou mesmo alguns pés no seu sítio ou quintal, preste atenção nessa reportagem. Nós estamos aqui no Departamento de Agronomia da UNITAL e eu estou novamente com a professora Alexandra, que vai falar sobre um novo assunto para a gente. Alexandra, o que você vai mostrar hoje? Hoje nós vamos mostrar o plantio correto da bananeira. Antigamente, mesmo hoje, a gente ainda observa nas pequenas propriedades que a bananeira era plantada em sistema de moita. E esse sistema, ele já é um sistema ultrapassado, porque ele resulta em cachos pequenos, em mais ataques de pragas e doenças e também no retardamento da produção do cacho. Alexandra, e hoje em dia, qual o sistema de plantio mais aconselhável? Bom, hoje em dia, no sistema de plantio mais recomendado, nós usamos mais plantas por hectare. Ou seja, no sistema antigo usava-se em torno de 700 plantas por hectare, hoje nós usamos 2 mil plantas por hectare. E isso é possível mediante um desbaste dos brotos. No caso aqui, a desbrota, nós vamos escolher, entre os brotos que tem na planta, o broto que vai ficar e o restante nós vamos eliminar. Então, nós temos aqui, essa planta adulta aqui é a planta muda, ou seja, a planta mãe. A de tamanho abaixo dela, no caso essa aqui, é a planta filha. Você pode observar que nós temos apenas uma planta filha. E nós temos aqui do lado, vários brotinhos que nós chamamos de netos. No caso aqui, nós temos, olha, 2 netos. E desses netos, nós vamos ter que deixar apenas um e tirar os demais. No momento de começar essa operação de desbrota, a primeira coisa que deve ser feita é eliminar as folhas velhas, já fazer uma limpeza das folhas velhas. Bom, cortadas as folhas velhas, o próximo passo é nós vamos escolher qual neto que vai ficar. Normalmente, quando o terreno apresenta um declive, nós escolhemos o terreno que está do lado de cima do declive. Quando o terreno é plano, nós escolhemos o filhote que seja mais vigoroso. Então, aqui no caso, nós vamos deixar um filhote que está aqui atrás e vamos remover esses dois aqui. O processo é simples. Nós temos que cortar com o facão rente ao solo. E depois, remover o miolo, ou seja, a gema pical, com essa ferramenta que nós chamamos de lurdinha. Alexandra, e esse equipamento é vendido? Qualquer produtor interessado pode comprá-lo? Não, Priscila, esse equipamento a gente não acha no mercado para comprar. O próprio produtor pode fazer ou mandar fazer num serralheiro. Ele é feito utilizando um cano de uma polegada e um quarto, ou seja, um cano galvanizado. De uma polegada e um quarto, no qual a gente faz um chanfrado aqui na ponta, que é afina isso aqui no esmeril, para poder fazer um corte aqui. E aqui a gente deixa uma parte fechada de aproximadamente 10 centímetros. E fazemos um corte aqui, que é por onde vai sair o miolo, que a gente vai retirar lá de dentro da muda. E aqui ele é fechado, reforçado com solda, porque se ele for muito fino nessa ponta aqui, no momento da gente forçar, ele quebra. Então, ele deve ser reforçado aqui, tampado esse buraco, bem reforçado com uma solda. E aqui nós colocamos aproximadamente 25 centímetros da ponta, nós soldamos essas duas alças, que o objetivo é forçar para introduzir a lurdinha no solo. E o cano total, ele tem aproximadamente um metro. E em cima nós colocamos uma alça que tem o objetivo de fazer esse movimento para introduzir a lurdinha dentro do caule da bananeira, que fica subterrâneo. É subterrâneo, o caule é subterrâneo. Então, isso aqui que saiu é a gema que dá origem às folhas. Se a gente não retirar isso aqui de dentro, apenas cortar com o facão, a bananeira vai rebrotar novamente. Então, assim nós matamos de vez o filhote. Bom, no caso dessa prática, ela deve ser iniciada no quarto mês após o plantio da muda, ou seja, da planta mãe. E deve ser repetida no sexto mês e no décimo mês após o plantio da muda. Sandra, e com esse tipo de sistema, qual o ganho de produtividade que a bananeira tem? Olha, o ganho não é só em produtividade, o ganho é também em benefícios. Por exemplo, diminui o tempo que a bananeira vai produzir o primeiro cacho. Isso ocorre normalmente, se a gente usa o sistema de entorcerado, às vezes até 18 meses para produzir o primeiro cacho. Nesse sistema, nós produzimos o primeiro cacho com 12 meses, talvez até menos um pouco, 10 meses. Outra vantagem desse sistema é que o cacho vai crescer mais, vai ser um cacho maior. E outra vantagem é que com esse arejamento que nós damos aqui usando esse sistema, nós diminuímos o ataque de pragas e de doenças no bananal. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o vale rural.